Bom pessoal, estamos aqui com o jogo Batman Arkham Knight, e após você zerar o jogo, você seleciona as missões secundárias. Coloca o D-pad para a direita. Seleciona essa missão aqui no caso, a do Sharada. E primeiro quero agradecer a todos os inscritos, pelo apoio, porque sem vocês, o canal não é nada. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber nossas dicas e assistir os nossos vídeos. Bom, esse pluso aqui é interessante. Aqui, para salvar a Mulher-Gato, você tem que resolver alguns plusos. E tem hora que você tem que usar as habilidades de Batman e as habilidades da Mulher-Gato. Aqui, no chão, você vê que tem esse disco, esse disco e esse disco aqui. Eles vão girar. Cada interrogação vai girar um. A do meio gira o vermelho. A da direita gira o central. E a da esquerda gira o espelhado. Então, temos que agirar. Agirar. Até formar uma interrogação. Presumo eu. Ae. Ae. Ome. Aqui, você vai ter que segurar pra examinar. Pelo reflexo aqui, você vê que tem uma interrogação. Ae. Ae. Ta dizendo que não está alinhada a solução. Então a gente vai ter que alinhar aqui O ponto de vista do Batman Ora, ora, parece que você conquistou o direito de ver sua amiga Ora, ela ficará surpresa como eu ao ver que você chegou tão longe O ponto de vista do Batman